Agora eu estou mostrando para vocês o mapa de nascimento dessa nossa turma 4. Eu gostaria de convidar vocês a olhar que Súria, o Sol, está a 29 graus e 54 minutos do signo de Sagittário Sideral. Isso é chamado de Macara Sankrante. Macara é o signo de Capricórnio, esse 10 daqui. E existe toda uma história dentro do Mahabharata que a gente vai ver lá para a sessão 20, 22 ou qualquer coisa assim. Que é a noção do período onde o Sol está indo para o Norte e está indo para o Sul. Aí tem várias questões que a gente não vai discutir agora, a gente vai discutir mais para frente. Mas no Mahabharata, que é um grande épico da cultura védica, o Bisma vira e fala, só vou morrer quando entrar no Tarayana. Que envolve toda uma conotação de não reencarnar, de se libertar, etc. E que na prática, no mundo físico, isso acontece dia 21 de dezembro. No mundo kármico, isso acontece lá pela volta do dia 15 de janeiro atualmente. A cada 72 anos isso muda um pouco. Mas por enquanto não vamos entrar tanto nessa questão. Então vamos entrar no aspecto da leitura espiritual disso. O fato da gente estar começando uma turma nesse período de transição do Súria é uma coisa que mostra uma certa instabilidade. Pessoas que estavam buscando uma trajetória mais materialista vão passar a estar na questão em cima do muro se eu busco uma vida mais espiritualista ou não. Isso não quer dizer necessariamente virar terapeuta Ayurveda, ok? Mas muitas vezes as pessoas dentro dessa turma vão se encarar com essa questão. Devo virar uma pessoa mais a serviço dos outros e menos em busca da, digamos, minha felicidade como uma coisa mais importante? Ou devo continuar buscando a minha felicidade como uma coisa mais certa na vida? Porque a nossa cultura ocidental é uma cultura materialista. E na cultura materialista, o certo é buscar ser feliz. Alguém tem alguma discordância muito grave com essa frase? Pelo menos em geral, institucionalmente, a gente aprende isso com a nossa sociedade, com o Hollywood, com a nossa família, certo? Para que você está nessa vida? Para ganhar o dinheiro, o poder, a fama, etc. para ser feliz. No final de contas o que importa é ser feliz. Quem já escutou essa frase? No final de contas o que importa é ser feliz. Essa é uma frase materialista, que não é errada, ela é uma frase que denota um tipo de perspectiva diante do mundo material. E tem uma outra frase que é estou aqui para estar a serviço, que é uma perspectiva espiritualista. Você pode estar, presidente dos Estados Unidos, do Brasil, o que seja, num formato mental materialista ou espiritualista. No materialista você faz aquilo para ser feliz, e alcançar poder, etc. No espiritualista você faz aquilo, a mesma coisa para estar a serviço. Não importa se é presidente do país ou se é uma pessoa que está varrendo chão na rua. Ok? Então, esse lugar do zodíaco, na Índia, é festejado como o lugar onde o sol, a nossa alma, vai estar durante os próximos seis meses num lugar de busca espiritualista. E nos outros seis meses de uma busca materialista. Fica sempre assim. Não se preocupe. Os dois são certos. São dois lados da mesma moeda. O lado materialista e o lado espiritualista. No caso da nossa turma aqui, tem um outro aspecto que é bastante relevante a gente ressaltar, que quando eu estava fazendo o mapa, se a gente ia começar essa turma agora, etc. que é muito importante, é que a gente tem tanto Guru, Júpiter, quanto Chucra, Vênus, no topo do mapa, que é a casa 10. Isso é muito importante para quem está querendo estudar. A casa 10, nesse nosso mapa daqui, a cúspide dele está a 16 graus do signo de Escorpião. Pelo menos na forma como a gente contabiliza. Não vou entrar nos detalhes técnicos aqui. E vejam que o Júpiter está a 20 graus e o Vênus está a 13 graus. Isso, para a gente, tem uma implicação, assim, muito abençoada. Mas muito abençoada, muito abençoada mesmo. Dá um tapinha nas costas, fala parabéns. Você está nessa turma, cara, meu karma aqui de estar nessa turma realmente é brilhante. Porque Júpiter e Vênus, Guru e Chucra, são tidos como os dois gurus da cultura védica. Chucra é o guru dos materialistas. Ele te ensina a ser feliz, ele te ensina a ter prazer, ele te ensina a ser agradável, num sentido de hospitaleiro. Brihaspati, Guru, ensina a gente a ter uma visão do mundo benéfica das coisas que estão acontecendo com a gente. Sejam coisas agradáveis ou desagradáveis, a gente ia enxergar um propósito espiritual nisso. Então é dito que Brihaspati é o guru dos devas. Aqui a gente vai traduzir como espiritualistas. E Vênus, Chucra, é o guru dos assuras. Aqui a gente vai traduzir como materialistas. Materialistas, ok? Pessoas que estão buscando a felicidade a partir do próprio esforço e acreditam que tudo que eles alcançam na vida são porque eles produziram aquele resultado. Eu posso mandar esse mapa pra vocês também, tá? Lá mando pra vocês no grupo. Essa nossa turma é a turma 4. E ela tem o nome de Rohini porque ela tem, digamos, começando de Ashwini, Ashwini, Barani, crítica e Rohini. É a quarta nakshatra contando a partir de Ashwini e mostrando mais uma vez pra vocês o mapa. O Chandra, a Lua, hoje tá a 2 graus de Ares, que é o primeiro pedaço da nakshatra de Ashwini. Ele tá a Vargothama, pra quem estuda de outros isso é alguma informação. Ele tá tanto no mapa 1, que é esse que eu tô mostrando no mouse pra vocês aqui agora, quanto no mapa 9, que eu tô mostrando aqui pra vocês agora. Ele tá no número 1, que é a Ares Sideral. Então, esse posicionamento de Chandra, quando a gente começou essa sessão hoje, agora já não tá mais assim, porque ele anda rápido. Mas, esse posicionamento na nakshatra de Ashwini é uma coisa bastante simbólica, dado que a gente vive um curso aqui chamado Ashwini Ayurveda. E Ashwini, vocês vão ver nas nossas aulas, é aqueles que ajudam, primeiro no conceito de Brahma, a enxergar o conceito do Ayurveda, depois Prajapati, de conseguir fazer com que aquele conceito, ele consiga sair da engenharia e ir pra arquitetura. E o conceito da, digamos assim, o desenho da arquitetura do Prajapati, ele chega na mão do Ashwini e ele é, digamos, o mestre de obra que concretiza, faz a coisa ficar tangível, palpável pra nossa vivência. Então, esse nome do Ashwini tem muito essa característica de buscar um Ayurveda que saia do mundo das ideias, que saia do mundo da planilha e entre na prática, com Ashwini construindo o telhado. Aí depois tem o Indra, aí o Atrey, etc. e tal, mas por enquanto vamos ficar nisso. Então, o fato da gente estar começando nessa nakshatra, foi meio que calculado, meio que não, quando eu olhei eu falei, opa, vai ser então esse dia. Então, o aspecto da gente estar começando hoje na nakshatra de Ashwini com Chandra faz com que seja considerado que o dia de hoje a nakshatra seja Ashwini, pelo menos em um certo grau, não vou entrar em todos os detalhes técnicos aqui, que são importantes pra lidar com a gente. E tem uma outra coisa que é importante ressaltar, é que a gente tem uma conjunção. Além dessa que a gente falou do Shukra e do Brihaspati, do Guru, do Júpiter e do Vênus, na casa 10, a gente tem uma conjunção bastante poderosa de Súria, Buda e Shani na casa 11 em Sagittário Sideral. Então, Sol, Mercúrio e Saturno nos nomes gregos, romanos e etc. A casa 11 é considerada uma das casas mais lucrativas, vamos colocar assim, Lababava. Ela faz com que muitos dos resultados que a gente plantou, a gente consiga colher. Então, Súria, o Sol, ele é o regente do Ayurveda, do Ayurveda e do de outros também, mas que seja. Então, a gente ter Súria na casa 11 é uma coisa muito benéfica pra gente aprender Ayurveda. Ter esse posicionamento realmente facilita com que a gente se conecte com a nossa energia mais interna e com a nossa sabedoria mais ancestral. Isso é um nome que vocês vão escutar, né? Ayurveda ancestral. Não é um Ayurveda clássico por si só. É um Ayurveda que busca pegar o melhor do Ayurveda clássico, do Ayurveda pré-clássico e fazer isso que faça sentido no mundo que a gente vive, viva contemporâneo. Então, por isso que a gente usa esse nome do Ayurveda ancestral. O Súria na casa 11 ajuda a gente a ter clareza sobre esses propósitos. O Shani na casa 11 ajuda a gente a ter perseverança de passar 20 anos, se for necessário, até colher os resultados que são... Tem planta que, por exemplo, uma palmeira imperial leva um tempão até aquilo crescer. Então, o Shani na casa 11 dá endurance pra gente, dá capacidade da gente perseverar por longos, e, se for necessário, arduosos processos. Uma outra coisa que é relativamente boa nesse processo é que o Mercúrio e o Sol não estão muito perto um do outro. O Mercúrio não está muito queimado. Isso ajuda a gente a ter mais clareza e entender os conceitos. Vira e mexe. O Mercúrio está queimado. Quem estuda de outros sabe disso, porque o Buda, o Mercúrio está muito próximo do Sol. Essa distância de 9 graus aqui, quase 10 graus, dá uma distância segura pra gente conseguir ter clareza na nossa vida. Porque eles já estão em nakshatras diferentes. E isso ajuda a gente a ter propósito. Essa conjunção que está acontecendo no signo de Sagittário Sideral. O Sagittário Sideral dá a gente a vontade de pegar a flecha e atirar pro lugar mais alto possível em busca do nosso desenvolvimento espiritual. Por isso que ele representa, em algum sentido, filosofia, religião, etc. É uma coisa muito boa. E uma outra coisa que eu acho que cabe ressaltar com vocês também no nosso mapa da Turma 10 é o posicionamento de Keto na Casa 12, no signo de Capricórnio Sideral. Amanhã, o Súria vai estar no signo de Capricórnio e já vai estar conjunto ao Keto em termos de signo. Hoje ainda não está. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque a conjunção de Súria e Keto na Casa 12 é uma conjunção difícil de lidar. Vocês já viram hoje nos depoimentos alguns processos intensos de transformação e de busca de respostas espirituais. O Keto na Casa 12 ajuda a gente a acessar vidas passadas e vidas futuras e a libertação, etc. Um dos sinais de que é possível, o Moksha, é o Keto estar na Casa 12. Então, isso tende a dar uma conotação espiritualista para o nosso sistema. Como a nossa sessão começou hoje e não amanhã, a gente ainda está com o Súria em Sagittário Sideral. Isso é muito bom. Para a gente poder ter o propósito ativado e a gente poder ter a canalização dos nossos mentores, etc. Então, se durante esse Ayurveda, essa Turma 4 que a gente está iniciando aqui, começar a aparecer uma certa energética de mentores, professores, gente encarnada e gente desencarnada, Ganesha que seja, trazendo informação que você não sabe muito bem de onde é, agradece aquele Keto ali, que esse início de sessão com ele ali, sabe assim, perfeito. Foi muito bom para a gente poder ter tudo de bom que ele tem para nos dar, sem estar muito perto do... muito perto do sol. Amanhã já não seria a mesma coisa. No de outros, às vezes assim, dois minutos passou, o ascendente mudou de rastro, e aí o negócio já transforma bastante significâncias. Por último, uma coisa que eu gostaria de ressaltar. Valeria falar do ascendente, que está em aquário sideral, etc. e tal, mas eu gostaria de ressaltar esse papel do Marte, do Kudia em Peixes Sideral, recebendo um aspecto bastante forte do dono do signo, que é o Júpiter. Isso é bem bom para a gente. Eles estão trocando signos, o que é uma coisa bem boa também, fazendo com que a gente tenha muita coragem e determinação e energia para implementar as nossas mudanças. O Kudia, o Marte, representa o quanto a gente está com energia para fazer aquilo que a gente tem que fazer. E o Kudia, do jeito que está, nesse mapa forte, bem forte, ajuda a gente a conseguir ter coragem de se jogar, digamos, no que é necessário de fazer e acreditar que a gente vai conseguir. Então, como eu falei para vocês, essa turma é uma turma assim... Tomara que todas daqui para frente sejam também, e as do passado também tinham seus méritos, mas por essa turma ser a turma de Rohini, que é uma das turmas mais abençoadas, uma das nakshatras... Abençoadas não é uma palavra certa, mas uma das mais, digamos assim, reluzentes, isso a gente pode dizer. A gente poderia dizer que a gente tem um mapa de murruta dessa turma 4, tão reluzente como a nakshatra, que é digno, fazendo com que a gente tenha a capacidade de sonhar, de ser uma turma absolutamente espetacular. Meus parabéns por vocês todos estarem presentes nessa turma 4. Nossa gratidão profunda a todos os achuinis das turmas 1, 2 e 3, que, digamos, abriram o nosso caminho de área sideral para a gente estar aqui. E agora a gente está entrando em touro sideral. Meus parabéns por estarmos aqui e gratidão aos nossos mestres espirituais e aos nossos achuinis que colaboram muito para que a gente tenha essa turma 4 mais organizadinha. Ok? Muito bem, vamos aos comentários. Podem falar aí o que quiserem.